O que a Bíblia diz sobre política? A Bíblia oferece uma visão rica e multifacetada sobre política, abordando desde a governança e a justiça até o papel dos líderes e dos cidadãos. Embora não seja um manual político, as Escrituras contêm princípios e ensinamentos que podem guiar o comportamento e as atitudes dos cristãos em relação à política e ao governo. A Bíblia enfatiza que Deus é soberano sobre todas as nações e governantes. Ele é descrito como o rei dos reis e senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15, Apocalipse 19,16 Toda autoridade terrena é vista como subordinada à autoridade divina. Daniel 2,21 afirma Ele muda os tempos e as estações, ele depõe reis e estabelece reis. O Novo Testamento exorta os cristãos a respeitar e obedecer as autoridades governamentais. Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7 é um dos trechos mais conhecidos que trata desse tema. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer as autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. E você o que acha da nossa política? Deus te abençoe sempre.